A maternidade aproximou Sandy e Vanessa Camargo. A relação entre as cantoras sempre foi rodeada de boatos e durante anos as duas foram taxadas como rivais. A gente tem que falar disso, assim, porque é o que foi feito com a gente na mídia, sabe? Sandy e Vanessa cresceram juntas, filhas de sertanejos, elas se estiveram próximas por causa dos pais. E a convivência começou muito antes de Sandy e Júnior ficarem famosos. Eu os conheço desde quando eles ainda não tinham lançado o primeiro álbum. Os irmãos já tinham uma carreira consolidada quando Vanessa começou a cantar. A filha de Zezé estourou aos 18 anos com a canção O Amor Não Deixa e desde então foi comparada e colocada como antagonista de Sandy. Mas a verdade é que essa rivalidade nunca existiu. Você foi criado muito, por chat, pela imprensa que queria comparar e fazer a um meacinho meaçado para diferenciar. Sempre existiu muito carinho, muito respeito e muita admiração mútuos entre, não só entre nós, mas como entre nossas famílias também. Vanessa sempre foi uma grande admiradora de Sandy e até se inspirou nela. Sempre fui muito fã. E aí eu ia nos shows, eu estava acompanhando, eu tinha todos os CDs e sempre foi para mim um exemplo, sabe? De uma menina que olhava, cara, você é um exemplo para toda a nossa geração. Embora não existisse nenhuma diferença entre as duas, Sandy e Vanessa acabaram se distanciando. A proximidade surgiu com a chegada dos filhos. Em 2014, Sandy se tornou mãe de Théo, seu primeiro filho com Lucas Lima. No mesmo ano, Vanessa teve o segundo filho, João Francisco, fruto de seu casamento com Marcos Boaz. Eles nasceram com dias de diferença. Foi nessa época, enquanto trocavam dicas sobre maternidade, que as duas fortaleceram os laços. A gente se conhecia, tinha carinho, mas acho que a maternidade foi primordial para a gente se aproximar de fato. Essa troca entre mães novas de primeira viagem é muito legal. Elas chegaram até a fazer uma campanha publicitária juntas. É a primeira vez que a gente está se encontrando pessoalmente, depois de ter tido filho. Quando a gente se encontrou, foi difícil a gente parar para lá de outra coisa não ser dos filhos. Agora, mais do que nunca, as duas estão próximas. Em junho de 2022, fizeram a primeira parceria musical. Elas gravaram a música Leve, que entrou para o projeto Nós Voz, Eles Dois, de Sandy. E acredito nessa música, acredito nessa combinação dessas duas vozes. Achei que a gente, uma complementou a outra nessa música. Reaprendendo a ser leve Reaprendendo a ser leve Sabia que a maternidade tinha unido Sandy e Vanessa? O que achou da parceria musical delas? Zapiando Zapiando O que achou da parceria musical delas? 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 Obrigado.